3 de 100 pontos como é que ele começou né esse dia pra ser sincero foi uma loucura porque ele é um dos melhores treinos do brasil eu vim falar um pouco sobre essa venda fantástica do neto de 100 pontos rotina disciplina treino tudo é uma formação quando você entra em uma operação você precisa de concentração total concentração e foco quem gosta de trade sabe que o trade é tomar decisão eu faço os pontos de mercado sempre no dia anterior eu vejo todas as bolsas lá fora vejo panorama vejo como estão as bolsas pra cima pra baixo do dólar é isso que eu faço na minha vida trade é tudo eu faço pra ganhar porque eu tenho muito mais tesão pra ganhar do que mesmo de perder trade de 100 pontos como é que ele começou né esse dia pra ser sincero foi uma loucura um dia típico no trade nesse dia foi um dia bem engraçado legal essa história porque começou do nada no dia anterior o mercado tinha feito o ajuste no 5,510 e aí nesse dia já abriu no 5,460 tá bem distante do ajuste o mercado caiu mais um pouco o mito começou a falar besteira o mercado tava saindo a 5,475 a gente já tinha feito meta todo mundo já tinha ganhado a gente tava acompanhando que era muito cedo e aí o mito falou uma besteira começou a subir pra variar subir subir e o mercado volátil poucos lotes na tela e o mercado rasgava né tinha me falado que ia vir um motoboy que precisava assinar um negócio no banco e ia vir um motoboy lá nesse dia o neto acabou indo pro põe no bolso de carro isso que ele nunca vai aí 5,475 5,490 o dólar subindo né a gente tava operando o dólar o dólar subindo bateu 5,500 aí eu vou e venda 5,500 deu uma parcial curta me tirou voltou no 5,500 vendi de novo no 5,500 de novo deu uma parcial me tirou voltou no 5,500 vendi de novo já não deu stop e aí voltou pro 5,500 falei cara calma vamos esperar porque tá forte nisso começa a tocar meu telefone pra caramba eu precisava do carro pra sair no período da manhã e eu fiquei ligando pra ele né no celular tal mandei WhatsApp ele não me atendia não me atendia no WhatsApp não me atendia no celular phone tá me ligando agora não consigo não vou atender já deixo de lado né e hoje o 05,500 e 10 e o telefone começa a continuar tocar a hora que eu vejo né para Juliana eu falei ah não galera ninguém vende noAjuste acompanho na sala do neto no youtube e ele fala não chegar no ajuste eu venho de primeira não sei o que não sei o que lá Aí de repente ele, mensagem da dona Jota Isso é um sinal, não vou mais vender, não sei o que E aí eu lembro que ele cancelou a ordem E ele acabou não vendendo Precisava do carro pra sair E eu peguei e acabei indo a pé até lá Aí o mercado começou a rasgar E aí ganhou abertura Nesse meio tempo, toca a campainha E fui e falei, puta que pariu, tá vendo só? Pode falar a palavra não? Chegou logo agora Saiu correndo, fui lá abrir a porta Abro a porta com tudo Dona Jota Não vamos vender no ajuste Tá brigando muito nos 5.500 Então o ajuste 5.500 e 10 Passe direto de primeira E aí vai virar tendência primária de alta Pode chegar naquele topo 29 Que era a máxima do dia anterior 5.500 e 29 Quando eu cheguei lá, o Preza me atendeu Com uma cara de surpresa Porque ele tava aguardando, eu acredito que era um motoboy Lá no põe no bolso E ele falou, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, ah, eu vim buscar a chave do carro Que eu tô precisando do carro pra sair Aí, ô Jota, quer entrar? Quer sair? Quer não? Vim pegar a chave do carro do Neto? Não, eu pensei que era um motoboy do banco Eu tava esperando Aí ele falou pra mim assim, ah, sobe lá e pega com o Neto Aí eu tava escutando, né? Um pouco o Neto, ele tava operando Porque era por volta de umas 9h30, 10h da manhã E eu falei pro Preza, eu falei Eu não vou subir lá não, sobe você Aí, Juliana, aí escuta uma batida na porta, né cara? Do nada, aquilo põe no bolso Vou saber que era negócio de carro Que tinha uma chave comigo Já jogo pra lá e beleza Nisso que eu tava guardando a chave Chegou um motoboy que o Treza tava guardando Pego a chave do carro com o Neto Corri até a porta, entreguei a chave pra ela Tá um motoboy assim, do lado Eu olhei até ela, eu me assustei Falei, o que é? É aqui? Ah, eu sou do banco e tal Falei, puta, dá aqui Aí abri o envelope, tirei os clipes, subi de novo Pra você assinar, assina rapidão Voltei, vá Puta, desci lá, entreguei o negócio pro cara A dona Jota já tinha ido embora E ainda o Neto chegou pra mim depois e falou É, você deu sorte, você acredita nisso? Voltei, tá vindo pro ajuste, né cara? E a gente tinha acabado de tomar o stop no 5500, né? Não falei, não vou vender no ajuste Não vou vender no ajuste Passou o ajuste, eu falei, vou soltar um no fofos Um lotinho no fofos pra gente sentir E aí E aí E aí E aí E aí E aí